E aí, o que é isso? Olá pessoal, tudo bem? Como é que vai isso? Deixa eu ver se a streaming é a começar, mas não, mas não é o meu endereço. Portanto... Yes, Leslie estava sendo encontrada aqui anos atrás. Ele vinha aqui pensando que era familiar e seguro. Você conhece onde estamos? Justo em frente, é o hospício que meu irmão trabalha. Ele nos levará. Isso não respondeu a minha pergunta. Eu, honestamente, não sei. Por tudo que eu sei, estou perdendo a minha mente e você é apenas uma delusão. Mas eu gostaria de pensar que ainda tenho uma peça de dignidade. E uma obrigação para proteger a minha paciente. Como um oficina das leis, você... Opa, desculpem. Estava aqui a... A apostar nas redes sociais. A partilhar, não é? Calma, oh doutor. Minha calma. Portanto, sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais uma stream. Aqui com o Henrique Leal. E a pedido de muita gente... Epá, já tem pessoal a comentar. A pedido de muita gente, trago aqui a continuação do jogo de Evil Within. Vamos para a terceira stream, capítulo 4. E já temos aqui o Henrique e a Juliana. Como sempre, os primeiros a chegar ao canal. E sejam muito bem-vindos. Portanto, eu fico feliz por vocês serem os primeiros. E apoiarem o meu canal. E as streams que faço. Portanto, vamos lá começar. Continuar, não é? Ah, o pessoal já estava à minha espera. Ok. Aqui não conseguia ver o pessoal. Tipo, não estava a aparecer pessoas online. Olha a garrafa. Está a brilhar. Ah, o machado. O machado é sempre bom ter machadinho. Para dar uma machadela na cabeça de alguém. Ok. E temos aqui a música. Jornal dos Castelhanos. Febuário de 2005. E penso que tens de fazer refresh ao stream. Porque eu já fiz, já editei isso. E é por isso que apareço metro de 2033. Talvez ainda não precisas ter a refresh. Porque se fizeres a refresh, possivelmente já vai estar atualizado. Ah, não sei como é que. Bom vai, é assim mesmo. Dá para matar as gajas. Vamos lá, não dá. Portanto, eu posso voltar atrás. Mas acho... Ah, sim, posso voltar atrás, é verdade. A saltar atrás. Ao hospital. Para ver se a gaja faz-nos uma cura. Eu sabia. Você sabia. Claro que sabias. Claro que a gente ia-se para trás. Claro que tu ias para trás para fazer upgrade. Que só aqui é que dá para fazer upgrade. Exatamente. Portanto, vamos continuar. Oh, está cansadinho. Vamos sair da nossa cela. Vamos lá. Estamos cada vez mais perto deste. Para alguma razão. Você deveria encontrar isto útil. Sim, claro. É útil. Para salvar o jogo. Mas... Por que eu não posso salvar o jogo? Não sei. Vamos lá e... aqui, por favor. Que caminho? O que é que ela vai-nos fazer? Vamos lá ver o que é que ela nos vai fazer. Será que ela vai nos fazer um... Vai-se descobrir. Pois não, quando ela falar é para abrir a boca uma vez só e a seguir. Não interessa. Portanto, temos uma chave. Ela já sabe se abrir muito a boca como que diga, senhora. Você tem uma chave como esta? Sim, claro que eu tenho. Essa chave vai te permitir abrir esta porta. Que falha, man. Alta falha. Qual a porta? É esta, hein? Ah, tu podes abrir qualquer uma das portas. Tendo umas chaves, tu consegues abrir... Por favor, come back whenever you need to. Pois, sempre que tivermos uma chave... Podemos vir aqui... E dentro destas coisas aparece este. Mas foi flare porque eu já tenho esta arma. Tipo, foi a sério. Eu podia ter aberto outra, percebes? E ter outra arma de frente. Enfim. Vamos seguir. Olha, também tem mais aqui. Contando a cena aqui, man. Tem que encontrar mais chaves neste jogo. Só tinha uma. Iniciando aqui, encontrei aquela chave. Para ser sincero. Opa! O que é isto? Esta mapa é um fragmento de... Hã? Pera, caralho. Nem li, caramba. Nem me deixaste ler. Pá. Não dá. Ok, mas pelo que eu percebi, este é o fragmento de acediato que vai se compondo conforme vais evoluindo pelo jogo. Penso que é isso, man. Eu não sei. Exatamente. Se sei que encontrar mais... Eu não sei se eu sou um tapo-rarinha. O que é que vocês acham? Sou a neta-tapo-rarinha. Em princípio, sim. Está fechado. Está bem. Vamos para o outro lado. Vamos por aqui. Vamos então fazer a tal upgrade para ver se o gajo cansa-se menos. Temos 11.200. Já deve dar para fazer umas upgrades por carinhas. Quero que ele se cansa menos ao correr. Chau. Portanto, abilities. É, abilities. 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 O que é isto? Live Gange. Increase Live Gange. Máximo. Ou seja, vai aumentar mais a vida. Também é bom. Maximum Sprint Time. Of course, I want some more. Because he is a fucking tired guy. Upgrade these attributes certíssimo. Quanto é que eu vou gastar? Eu não reparei. 3.000. Exatamente. Como um choque para ver se todo mexe mais rápido. Que ele cansa-se muito. Ih, já lá fui o dinheiro todo. Já só tenho 8.000. Posso fazer mais um upgrade. Para ele correr mais um decenho. Como posso fazer um upgrade para ele dar porrada mais forte. Para ver se ele... 2.000. 5.000. Para a vida curar mais. Estou vendo que o dinheiro aqui é fodido, cara. E vou fazer o seguinte. E vou pôr mais 1.000 damage. Para quando ele der uma porrada em alguém. Doer mais um decenho. E vou pôr a vida maiorzinha. E... E fodeu. 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 Eu vou... Pah, olha o que dá, não é? Vou pôr mais ataque. Espera, antes de gastar, não sei se dá para fazer mais alguma coisa desto. Ah... Ah... Ah, ok. Também serve para fazer upgrade aqui às coisas. Às armas. É por isso que ele tem uma pontaria boa e má. Porque ele está no início. Ah, ok, ok. Sim, senhor. Percebido. Critical. Critical damage. Vá-se melhor aqui a... Espera, tenho dinheiro? Não tenho. Eu já vou fazer upgrade aí este. Para não ficar... Tenho só 1.200. Dá para fazer este. Fire rate. Não, não é preciso. Reload time. Não, eu queria mesmo era damage. Mas já é, mas está complicado. Reload time. Points needed. Clip mega. Ah, isto também era porra. Clip capacity. Isto também era porra isso. Pá, isto o dinheiro gasta-se aqui no instante, mano. Grenades. Não uso muito grenades. O que é isto? O que é isto, pá? O que é isto? Não sei, não sei. Cerquei shotgun. Damage. Fire rate. Reload time. Não dá, não dá, não dá. Ok, vou fazer a pontaria, a precisão de pontaria na pistola. Olha, é o que dá, não é? É um choquezito. E reload time já agora. Não é? É o que dá para fazer. E... Já, é isto. E vamos assim da hora. Fogo, só melhorou aquele. Só melhorou aquela coisinha de vida. Bem, já não está mal. Como é que se corre? Ele, oh. Ele já corre mais um pedacinho. Já não está mal. Já dá para fugir. Vamos, então, para o mundo psicadélico. Não se preocupe, doctor. Vamos embora. Vou-te a pé para ver se isso anda mais rápido. Eu estou com a luz. Posso chamar a atenção dos bichos. Eu poderia ter salvado aquela miúda, acho que eu. Só que eu fiquei em desízo. Fiquei naquela, foda-se. Tracking. E eu não foste, pá. E fecha o Chocapique. E não devia ter gasto aquelas munições. Ah, yes, I do, but esta mulherzinha morreu, foda-se. Não foi a tempo. Não interessa. Vale-se, então, o Shotgun. Não é por nada, mas... Mas... Eu não gosto deste... Eu acho interessante, atenção. Eu acho interessante estas duas barras. Em cima e em baixo. Onde é que ele está? Nem vi. Opa, que barulho é isto? Ele entrou aqui. Eu acho interessante estas duas barras. Em cima e em baixo. Faz parecer uma espécie de filme. Está de fixe, não é? Mas... Corta bastante, mas mesmo bastante, a visão do jogo. Eu fico com dificuldade em ver o cenário. Percebes o ambiente. Sim, e uma achada? É uma achada. Perdi uma achada que foi. Olha, fósforos. Fósforos. Oh... Oh... Ah, isto é para esconder. Já me esqueci que isto é que dava para esconder. Vamos simbora Vamos simbora Prova Bebe, cai e levanta Olha o que é que o rapazinho quer Que ele está assustado Ele está a fugir, não sei se é de mim Eu tenho que me lembrar que neste jogo há armadilhas E posso cair em alguma Eu pensava que era armas novas Afinal é uma bala Uma bala Uma balita Uma munição de shotgun Mas é uma Há que frisar que este jogo Estou a jogar em modo survival That's why Tenho poucas munições Estou a receber poucas munições Estou em modo survival Isto o que é? Um laboratório de fotografia Se tivesse alguém atrás já comia com isto Nas cornes Olha o doutor ficou para trás É complicado não é? Tempo de ter poucas Poucas balas Isto é fotografia Um laboratório de fotografia O que é interessante é que a luz vermelha Está boa da forte Ah o tal O tal O tal O tal O tal Eu estava ouvindo qualquer coisa do lado do outro por acaso Que coisa aqui O que? Será que alguma coisa invisível? Ah caralho e não é aqui Já estava a adivinhar Tô com coisas invisíveis Não! Tô com coisas invisíveis Não! Tô com coisas invisíveis Esse lugar é uma caixa de morto Tem algum lugar seguro em tudo? Eu acho que isso é impossível Uau! Eu estava a adivinhar Só que ainda não estava a ver os passos Temos que irmos aqui Não consigo mexer Ah ok Não sei se pego lume nestes lugares Pega É que isto não serve para nada Tu pegas lume, tu ganhas os fósforos Para queimar estes corpos E puf Vestes em Chocapique Não ganhas nada Tipo Para que é que se faz isto? É que nem existe nada Nenhum troféus para... Para isso não... Não percebo Enfim Mas as escadas não eram pelo lado esquerdo Luzindo nossas mentes Luzindo nossas mentes Luzindo nossas mentes Opa! Tá um glitch pra aí Oh, Deus... Não... Porquê? 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 Oh, porquê? Doctor? Lesley? Oh, porquê? 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 Nossa... Silent Hill Que cena Má! 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 O que está acontecendo aqui? O que é que isto faz? Bomba! Ih, caiu um corpo! Será que ele está vivo? Não sei, siga... O que é isto? Olha, então quer dizer, eu peguei-lhe uma estica em meme? Correto! O que é isto? Será que isto também... Ah, acho que deve ser armadilhas para eles. Para os peixinhos. Portanto, como é que eu agacho-me? Estas bombas são estúpidas, tipo, elas só contam... Opa! Elas só contam que se tu aproximares-te e ficares, tipo, à frente delas. Boa de tempo. Opa! Ok! Não tinha visto o buraco. Lá está, estas barras pretas em cima e em baixo atrapalham boas no jogabilidade. Tipo, eu não tinha reparado o buraco, quase a barra preta e estava assim, não é? Afinal, tinha um buraco aqui... Não dá. Como é que é salto? Já não sei como é que é salto. Se é que dá pra ascoltar nesses tucos. Será que você é correr? Ele reage. Epa! E aqui é correndo mesmo, já vestes? E aqui tinha uma escadinha que era pra subir. Eu só reparei agora. O que aconteceu? O que é isto? Ui! Dá para dar culpa. Vamos estar preso. É que não dá para agarrar. Se dá para agarrar, tudo bem. Ui, levanta-te. Ok, deve ser para disparar contra este. Olha, eu não consigo virar a mira mais para baixo. Fundou-se. Opa! Estou preso de nada de estudo. Então, o que é para fazer com isto? Vou dar complicado de mim, na sério. O que é isto aqui? Eletricidade. Todos nós queremos a eletricidade. Tem aqui um. Só que não consigo ver e tem aqui outro. Não dá para ele. Não, parece que ele não quer ir. Vamos fazer o seguinte. Eu vou disparar aqui. E já sei que não vai dar, mas... Ok, não dá. Eu tinha que acertar. Era neste. Está aqui em baixo. Imagina que eu sei que ver. Tempo! Tempo! Armadilhas, mano. Tudo de lado, mano. Não me calhou fone nenhum, mano. Ainda bem. Ai! Estas armadilhas, mano. Pistola. Eu não estou a perceber nada do que é para fazer. Faça-me mesmo. O que é que eu tenho de fazer aqui neste? Bem, vá-se nadar no meu desenho. Vá-se nadar. Olha, tenho aqui uma lança. Com licença. Com licença. Com licença, quero a lança. Puxar esta alavanca que está aqui. Ah! Esta alavanca tirou... Desvazia a piscina. Há uma puta pena. Este está. Olha, está aqui. Está entrando pela parede adentro. Está entrando pela parede adentro. Mas, afinal, afinal, o que é que é para fazer? Esta alavanca está para baixo. Ela não puxa para cima. Não, já está. Ela já está puxada. Olha... Tem aqui uma coisa. É a brilhar. Ou não é? Não, não é. Apenhar munições. Oh, já está cansadinho, pequeno. Veja-se, rapaz, para se cansar, meu Deus. Ah, se lá, para pegar o corpo deste jovem. Tá, amigo, tudo bem? Parece que não. Vou puxar a alavanca mais uma vez, para ver até que ponta que sai. Ah, não, já ia no terceiro. Ah, isto é a tal... Opa, ainda bem que ia puxar mais uma vez. Porque isto... O que é isto? Granada aqui no meio do chão. Isto dá direito a... À direita tem uma chave. Há uma chave daquelas... Daquelas fichas. Então é aqui que eu apanho as chaves. Já me esqueci. É aqui que eu apanho estas chaves. Pegá-la numa extra. Uh, foge que se não caem mais as patinhas. Puxar mais uma vez. Puxar mais uma vez. O que é que isto é? Pá, estou sendo a ver... Puxar mais uma vez. Até encher de corpos. Já não tem mais nenhum disponível. Pessoal, alguém tem alguma ideia do que é que vou fazer com isto? É que eu... Não tenho ideia nenhuma do que é que sabes para fazer aqui. Não, não tenho ideia nenhuma do que é que... O que é que... O que é que é que... Isto é uma armadilha. Pá, caso alguém venha atras de mim... Puxa, eu também não... Não estou a perceber. Será que eu já cravei o jogo? Era para ir fazer alguma coisa com aqueles bilhões? Será? Espera lá. Deve dar para subir aqui. Dá para subir. Também tinha aqui uma escada. Sim, e o que é que eu faço aqui em cima? Não faço nada. Em princípio, pelo que estou a reparar, eu vou ter inimigos para combater. Mas eu não vejo ninguém. Não cai mais nenhum. Já não tem mais nenhum corpito. Não dá para entrar aqui dentro. Opa! Isto tem uma armadilha aqui. Uma armadilha, mano. Uma armadilha aqui. Isto são só armadilhas, mano. Como se alguém gostasse de vir aqui. Pois é. Só depois de passar aqui vejo que tem escadas. Tem uma armadilha aqui. E não consegui desmontá-la. Está longe. Oh, caralho. Vê-se. Penhal que cagasse. Afinal, tinha uma porta aqui. Só reparei agora. Está bloqueado. Oh, já sabia. Vai haver... Vai haver proada. Vai haver proada. Isto. Ai, se bandeide-me. Ai, se bandeide-me. Vamos lá. Vamos lá. Já lá foi uns poucos. Opa! Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Já está cansado, mano. Isto gajo é um cansado do caralho. Pior que eu a trabalhar. Ops. Não, não goza. E que é que vem alguém para quê? Para a porta. Exato. Exato. Vem. 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 Opa! Não matou ninguém. É só o bicho. É o bicho. É o bicho. É o bicho. Eu vou te entalar. Bom bem, já churrasquei uns poucos. Ai, esta gajo já deu uma alta de naifada, mano. Baza, 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 baza. É uma coisa que está a ficar difícil. Ai, o corpo a corpo não resulta, é verdade. O corpo a corpo não resulta neste jogo. O fogo a gajo já metrou meia-vida, basicamente. Vou brinquedera. Ai, com tanta bicho cheirada, mano. Tchau, 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 tchau. Bomba. Ei, 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 foda. Não dá para me defender destes gajos, mente faca. E agora, que eu não tenho nada para me curar. E o shotgun está teso, tudo teso, a nível shotgun. E agora, como é que eu ponho bazuca? Eu já não me lembro. É para baixo. Bom, bom, e matei-me, e matei-me com uma granada. Incrível. Era para matar os outros de granada, eu é que morrei. Talvez. Lá estou sem munições outra vez. Quer dizer, até tinha. Mas não as suficientes. E tenho que usar... Outra vez, com sangue? Mas já tinha feito isto, mente. Vamos ver aqui, tirar o sangue. E agarrar nestas coisas outra vez. Fazer tudo o que já fiz. E agarrar nestas coisas outra vez. Odeio este, não é? Selecionar... La granada. Montanha, a granada, a montanha. Assim que foi aquela granada que eu apanhei. Quando estava a combater. Portanto... E este? Exato. Veste, a granada está aqui. Já vou selecionar a granada para baixo. E agora... Não sei onde está. Ah, não. Isto vou... Vou deixar. Ganhar munições. Ah, isto também serve como armadilha. Prontos, lá está. Eu não sabia. Bomba. Sim, eu sabia. Só que eu esqueci-me. Foi isso. Esqueci-me daquela bomba. Bomba. Caio do céu. Caio do céu. Coisas que ardem. Traca. Oh, magoa-se. Queres ver aquela magoa-se? Uia. Esqueci-me. Tem aqui uma armadilha, mano. Vê. Bem situada, mano. Está fixe. Oh, liguei a lanterna sem querer. Munições aqui. Tem uma bomba à cló. E vou ter que fazer aquilo que já tinha feito. Deixa eu ver se eu consigo... Onde é que era? Era aqui? Não, era aqui. Não, era aqui. Um corpo. Agora aquela coisa. A chave. A chave, pois. Eu tenho que fazer tudo outra vez. Está lá. Bem. Podemos começar a batalha. Acho eu. Acho eu. Sobe. Ei. Duramente. Vamos lá. Trac na cabeça. Ei, menino, com calma. Pumba. Já estão-se a arrebentar uns aos outros. Deite a lume aqui. Pega a lume nisso. Exatamente, amigo. Ui, que ele está a andar. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Fuge, 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 fuge. Fuge, fuge, amigo. Tum pá. Tum pá. Eles vêm aí. Eles vêm aí. Eles vão abrir as portuinhas. Omba, arde no inferno. Exatamente. Incendem-se uns aos outros. Como irmãos. Carrega, mas carrega rápido. Pumba. É só este. Trac. Puxa-te a olhar para cima, o babado. E está lá. Há vezes, como foi muito mais fácil. E porquê? Estava tudo preparado. E já conhecia a zona. O que é isto? Não, 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 amigo. Não deu-se para subir-se. Apanhar o cérebro. É isso. Pega lume. Será que pega lume e pega em todos? Pega todos mesmo, velho. Três corpos ao mesmo tempo. Isto deve ter sido do outro gordo. Já tem duas mil. Ah, se então... Oh, mais uma granada. Alguém cagou. Vamos ver o que é que... O que é que se segue. Agora fica o mágico nome. Mas porquê? Estou vendo tripas aqui na parede. Ninguém percebe isto. Vou para o luxo. Está muito escuro aqui embaixo. Portanto, não dá para abrir. Vamos seguir. Tem bicho. Tem bicho. Vai com bicho e tudo. Não dá. Não dá para ir de carinho. Aqui está suspeito. E o som... Filha da puta. Eu já sabia. Eu já sabia. Cara de bargalho. E é fugido. Que bicho feio, mano. Já dei. Já dei. Três yeti shots. Ai, não me agarras. A mim não me agarras. Pode agarrar outros, ok? Shit, 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 shit. Caraças. É mesmo até matar? Agarrou, fodeu. Agarrou, fodeu-se. É mesmo até matar? Chau, é feio. Assim não. Assim não. Não pode ser. E agora? Lá está. Não tenho shotgun. Tenho duas destes. Tenho duas granadinhas. Ah, as granadinhas vai ser útil. Não tenho muitas balas. Boas, creepy. E agora? Que eu não tenho muitas balas. Nem tenho... Vai ser complicado passar isto. Ah, tenho aqui mais balas. Ah, balas, que munições? Bumba. Lá está ela. Ih, falhei, falhei, falhei. Bumba. Ela não pode agarrar. Não dá, não dá, não dá hipótese, man. Não dá, não dá. Não dá, hipótese. E agora? Como é que eu vou passar isto? Se eu entro naquele corredor, fode-se. Isto é certo. E agora? Como é que é, pessoal? Peço desculpei, a stream foi abaixo por causa da PS3, crashou. Estou a ter muitos crashs no PS4. Não, a PS3, a PS4, peço desculpe. Estou a ter muitos crashs ultimamente na PS4, não sei porquê. Não sei se é do disco. Por estar cheio, dificulta a leitura do jogo, ou sei lá o que é, mas de vez em quando tem crashado quase todos os jogos. Mais nos uns do que nos outros. Mas de vez em quando é sempre assim. Por exemplo, às vezes jogo Battlefield 4 no modo história e acontece-me isso. No modo online raramente acontece. No modo história acontece-me boés, não sei porquê. Não estou a perceber o que é que se sabe passar aqui. Enfim, vai-se continuar. Mas já, tipo, está-me a enriquecer. Porque estou a jogar, estás a ver? Depois que o jogo para, tipo, para assim, sem manimentos. Ele vai e ele volta, assim, tipo, peço também no azul, que vocês estão a ver azul. Imagina, não. Vai para o azul e diz, olha, a stream parou, a transmissão parou e o jogo cresceu, tipo assim, estás a ver? A papo seco. E eu fico, tipo, foda-se, mas que culpa que eu tenho? E depois diz, enviar, enviar reclamatório para a Sony. E eu fico, tipo, já, mas isso o que é que vai resolver? Será que eles vão resolver esse erro? Até agora, estes erros têm continuado e ainda não têm resolvido nada. Enfim, vai-se continuar. Oh, tenho este choque. Este boss está mesmo lachado. Eu não posso deixar ela muito corno. Este não faz nada, já estou a ver. Ela já ia me agarrar. Não me agarres, filha da puta. Eu tenho que ir fazendo sprints pouco a pouco. Ui, agarrou-me, agarrou-me. Agarrou-me como, puta do caralho? Foda-se, agarrou-me como, man? Ela agarrou-me... Eu estava a fugir, man. Foda-se. Bué da mal, fui bué da mal, man. Fui bué da mal. Fui bué da mal. Este jogo não me perdoa, man. Não estou... Esta cena, este enrita-me, man. E por que este jogo não me perdoa? Eles não te dão hipótese sequer. Pá, não sei. Ou é como já disse na stream passada. Ou é só bué da mal jogador. Ou então, este jogo sacrifica muito o jogador. Tipo, foda-se. A bué da é difícil. Só mesmo para o pessoal hardcore. É que está mesmo hardcore. Está mesmo hardcore. Está mesmo. Está mesmo difícil. Não está nada fácil passar este jogo. Isto não faz nada. Está mesmo. Está mesmo, está mesmo. Está mesmo, está mesmo. Ouai, já vem a agarrar. Bumba, já me agarrou. Já me agarrou. Já me agarrou. O que está, está chegando? Não, está chegando. Uf. Claro que isso tem que ter. Tá boa de difícil. Não, assim não dá para o outro. Ander, não dá para o outro. Assim não dá para o outro. Já ela arranca a cabeça. Assim não dá para o outro. O que é que eu faço? Olha, o espaço aqui é curto. Não posso ir para o corredor porque depois já não dá para dar a volta a ela. Que eu vou dar a volta e foder-se. Já não dá para dar a volta sequer. Isto está fechado. Só se eu pudesse voltar atrás. Vim para aqui talvez. Vim para aqui. É incapaz de lhe dar a volta. Oh, ele cansa-se. Vai, vou tentar. Anda amor, anda. Exatamente. E era mesmo para correr? Ui, isto está... Oh, caralho. Ui, era mesmo para isto. Era mesmo para correr. Não há hipótese. Fuck. Cagasse, mano. Estava a ver que não havia... Não havia solução. Ui, cansou-se. Cansou-se. Eu ia me agarrar agora. Estou foda-se. E agora? E agora? O que que faço? E agora? O que que faço? E agora? O que que faço? O que foi? O que há? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Excelente! Ah, rapaz! Eu penso a descer assim, como se não fosse nada! Ah, rapaz! Anda! Oh, o que é com você? Oh, rapaz! Não olhes para trás! Segue! Segue a tua vida! Segue a tua vida! Ela vai nascer aqui! Ela vai nascer aqui! Já sei! Já sei! Já sei! Já vais comer a quê? Olha, olha, olha! Já fudeu-se! Fudeu-se! Anda, anda! Oh, Tony! Oh, Tony! Ihhh, armadilhas! Eu vou ter que correr rápido! Ah, ele agora corre e não se cansa! Ah, eu consegui! Ah! Pois, nem eu, mano! Nem eu sei como conseguiste! Por incrível que pareça! Agora, no fim, ele não se cansaou! Ele correu! Não se cansaou! Ele veio! Oh! Está fudido! Ainda vou-me pôr com panoreadas! Foda-se! Ui, 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 ui! Olha ele aqui, filha da puta! Ah, cara de bargalho! Ui! Mas, afinal, o que é que se passa com este jogo, mano? O que é que se passa com este jogo? Foda-se! É sério, mano? O que é que se passa com este jogo? Eu vou para um lado, morro! Vou para o outro, morro! Vou para o outro, morro! Eu tento lutar, morro! Fogo! Este jogo não dá hipótese mesmo! Fico sem balas! Fico sem balas! Lutar com o corpo a corpo! Ele, a boda fraca, lutar com o corpo a corpo! Então, o que é que eu faço neste jogo, mano? Olha, shotgun! Uma bala! Uma bala só! Uma munição de shotgun! Lindo! Bem, já tinha outra! Fico com duas! Ele vai aparecer aqui! E vou disparar! Não vai fazer nada! Porque este gajo não dá para matá-lo! Pá, não sei! Olha, posso disparar aqui! Ver se dá para disparar! Olha, já não aparece ele! O menino já não aparece! Ou é lá embaixo! Será que é lá embaixo? Ligar a luz! Ah, é aqui! É aqui! Ele aparece aqui! Ah, ah, ah! Disse olá! Disse olá! Ele anda devagar... Não vou correr! Para não cansar um menino! Para não cansar um menino! E não vou correr! Este jogo é assim! É! Bomba! Ih, foda-se! O disparar foi pior! O disparar foi pior! Ele aproximou-se ainda mais rápido! A final... A final... Ui! Isto é só para quem bate mal do juíze! A sério! Só quem bate mal do juíze! É que... Consegue jogar este jogo! Se lá gravar então! Sete! Survival! Oh! Quem eu disse! Esquece Survival! Portanto! Eu vou parar este stream por aqui! E já venho já 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 de seguida com outra stream! É só para mesmo para gravar... Para parar a stream! Para ficar gravada! Ok! Portanto! Dê-me só um minutinho! Já iniciei outra!